Ecolive Mix com DJ Ecozinho DJ Ecozinho, adeus pura reconheça, tá comprovado? É bom lá e feliz, tem muita qualidade também Amor é a palavra que merece Ser eu usado só quanto no teu certeza E no sentimento Meu crime faz alguém viver enganado Através desse palavra divino Amor é uma da prenda Que nunca deseja Qualquer momento que for coração Está aberto o parecer Desde que vou chamar de amor Que me respondeu Se minha cresceu Minha vida transforma Oh alegria Amor e felicidade Amor é uma da prenda Amor é uma da prenda Que me entendendo Que me entendendo E hoje DJ Ecozinho Outra marca mais Oh baby Amor é uma da prenda 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 Tá vivendo ali É bom parte de uma grega Tá para já ser burro e gel Me dá dar o meu coração Foi muito forte O que não vive Há pouco tempo vou mostrar Que tem nada mais importante Que coração Cheia de amor Foi tudo real O que não vive Baby Pabô Minha amor sali Se te ganha máximo Mas acredita Tá espera pabô Onde você está Pabai Nunca me amando Deixa eu ver É teu um dia Se Deus quiser Baby É teu um dia Se Deus quiser É teu um dia 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 Coração É teu um dia É teu um dia Entender Compreende Compreende Oh, oh, oh Já Oh, oh Compreende 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 Oh, oh Se eu chego Desde que Deus Fazem conchego Sempre mensagem É cubo Compreende 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 Oh, oh Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Minhas olhos Fazem-me adorar Boa beleza Minha coração Obrigada Obrigada Pai, chora Meus olhos Fazem-me adorar Boa beleza Minha coração Obrigada Pai, chora Pobre sorriso Que tem magia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, oh Ai, ai Ai, ai Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah Oh 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 Oh, oh Oh, oh Bom, eras um bom emotivo Que hoje pode falar um pouco d'amor Bom, eras um bom emotivo Que hoje pode falar um pouco d'amor Eu sabia, manda-te um amor incondicional Eu sabia, eu sabia, manda-te um amor incondicional Eu sabia, eu sabia, manda-te um bom emotivo Deus já sabe, manda-te um amor incondicional Deus já sabe, manda-te um amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Deus já sabe manter a punha amor incondicional Oh, 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 yeah Ah, amor, é o que me chorar Ah, amor, é o que me chorar Ah, amor, é o que me chorar Hora que coração quer crer Cá tem nada que puta fazer Mas vou tentar pior ficar E temos que aqui tá toda Tudo mais complicado Ora que coração negar Que coração negar Cá tem nada que puta fazer Mas não tenta pior ficar E temos que aqui tá toda Tudo mais complicado É difícil aceitar Mesmo que toda a guerra Esta visão pode existir É difícil aceitar Olha que coração negar Não te entrega completamente Tudo risco a ser maguaro Filosofia de meu e ama E ama É por isso Que me tá ama Com todo o sentimento Que tem muito me Minta espera pra boa Mabota bebo Tá vendando tudo Que tem muito dinheiro De entregar Que tem muito bom Mabota bebo Tachiki seto Mabota bebo Mabota bebo Kodem a mim, a mim tamar So bom, so bom Oh, é importante pra nós Numa camisa Marosa, morta, dura Pra sempre E pra nós que até no inverno Tem água gelada Que dá parte de calor de nós Se fecha Kodem Amém, chamamos Se a gente está tão abençoado Te levam-lhe com mim Kodem a mim, a mim tamar So bom Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sempre quero alguém que burra o creme mástil Que burra agora Que é a pessoa que mata Muita mágoa Sim Tado com o meu coração Mimaro Que sempre vou te amar Muita mágoa Pensa Pra caminho certo Andado com meus corações de mel Mesmo guia do crescer de mel Andado com meus corações de mel Avisar no tempo certo Pra te ficar isolado Promete-me a luta e pensa Aqui tem por lá A luta que é difícil É só uma luta que traga amor Pra caminho certo Andado com meus corações de mel Promete-me a luta e pensa Pra caminho certo Música 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 Viva no mar Vou ter o poder de fazer Sonhar acordado Aqui por ti é de dormir Temperatura vai subir Aqui por ti é de dormir Ser coração descoordenado Que é capaz de descontrolar Bater de minha coração Mas é tão bom E é tão bom viver É sentimento Que é só bom que consegui tocar No fogo de paixão Dentro de mim E é tão bom Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O modo que vida fica ali, tudo o peso que custa hoje eu vi É Canadá, é Canadá É Canadá, é Canadá É Canadá É Canadá A boca sabe de minha sentimento E das paixão que tem pavó A boca sabe de minha sentimento E das paixão que tem pavó A boca sempre, sempre vou mostrar Mas ainda a boca está pronta Que é pandavo espaço, pandavo tempo Pavó pensar Oh, pandavo tempo Pavó pensar Oh, baby Uh, pandavo tempo, yeah Uh, oh Uh, pandavo tempo, yeah Por que tomo decisão Uma batilha com boa resposta Por sinceridade Mas sempre diria assim De que viver enganado Que pela vida me pôde tirar Cheio de felicidade Que pela vida me pôde tirar Oh, baby Yeah, yeah Oh, baby Um coração frio Se que também que é esse amor Que tem pavó um dia Que pela vida me pôde tirar 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 Música A nós que deixa a nossa terra, que deixa a nossa família Não tenta buscar a vida melhor, na tela grinta e sem garantir Música Esse mundo tem de volta Mesmo o mundo já tem que eu te contar Tanto ano longe de minha terra, ano longe de minha família Esse destino se abençoe e desejo Música Tanto ano longe de minha terra, ano longe de minha família Esse destino se abençoe e desejo Quem diz grande sempre está flá Mas nós nunca esperamos contra o nosso destino É por isso que me entra flá Ai, sim, sabeba Música Música Ai, sim, sabeba Música 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 É por isso que me entra flá Ai, sim, sabeba Ai, sim, sabeba Ai, sim, sabeba Música 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 Vítimo de paixão Ecolight Meet com DJ Ecolizinho DJ Ecolizinho, tem muita carga no momento DJ Ecolizinho, há dias pura reconheça Tá comprovado Ecolight Meet tem muita carga no momento DJ Ecolizinho, tem muita carga no momento